Meio-campo para Arslam Hutchinson, nas alas Ricardo Quaresma e Babel. Dalisca vai jogar ali no apoio ao ponta-de-lança, que é o conhecido do futebol português. Ali na baliza, depois o português Diogo Figueiras, Retsos, Botea e Alice Soco na defesa. Meio-campo para Esteban Cabiasso, Romão Fortunis e na frente de ataque nas alas Elionucci e Mantatis. Porque são mais organizados, têm melhores elementos para segurar a bola, como o Tolgaia Arslan, o próprio Hutchinson. E conseguem soluções ofensivas mais variáveis, sobretudo agora que adquiriram o Ryan Babel para partilhar com o Ricardo Quaresma as ações criativas de drible mais junto aos flancos. No início da época pareceu-me que a transição defensiva das águias negras... Pessoal livre, Fortunis a bater, a bola não passa da barreira defensiva da Ricardo Quaresma com a possibilidade de receber à vontade. Acabou por adiantar um pouco em Talisca, mas afastado pela defensiva do Olimpiakos. Ainda Quaresma do meio da rua a tentar visar, ter um mau domínio, recupera o Olimpiakos. A atenção pode acelerar a Elion, o seu remate, é o primeiro remate. A qualidade da variação de flanco. A atenção agora à Quaresma, cruzamento de 3, camisola 13. Bate Ricardo Quaresma. Lá estava o canadiano a entrar ali ao primeiro posto e ainda a insistência de Arslam e depois falha. A temporizar cruzamento para a área, esteve a camisola, arrematar e faz o gol. A corporação do Argentino na zona de finalização, Castanho. Ele não é seguido por ninguém, precisamente porque os jogadores da zona ofensiva estavam bem anulados até aqui. E teve que ser o cambiaço a dar aqui um murro na mesa, sim. E vem desmarcado, sem um acompanhamento defensivo do adversário. Talisca ou Quaresma, um dos dois para bater. É o brasileiro que... Nicola Leal. Quanto à carga dá para Ricardo Quaresma, do meio da rua, vai tentar o português. Só um cruzamento de Quaresma, desvio de Talisca para a passagem em todo o jogo. Cá está a cabeçada. Mais um canto, mais uma bola parada para Ricardo Quaresma. De novo para a direcção de Talisca, o remate. Cá está o livre, batido por Fortunis. Não surge à primeira, surge à segunda. A cabeçada, depois de falhar, parece-me a Alice e Soko, nem mais o francês. A alteração que o Seno Gunas fez não está a trazer resultados muito práticos. E a atenção aqui... A atenção a este toque de Leal, diretamente para os pés de Abubakar. Vai para a chegada individual, o remate e o golo. Marca o Besiktas, erro monumental de Leal. Aproveitado por Abubakar. Estava a ser uma das ausências no jogo. Mas quando tem que dizer presente, ela sim o faz. Conseguiu levantar a bola. Depois o Abubakar confronta bem o repato muito forte. Extremamente bem. Com muitos toques na bola, mas deram-lhe uma oportunidade e é isto. Europa é o quinto em termos de... Em profundidade. E ali... Iogo Figueiras incorporar-se no ataque. Atenção agora ao contra-ataque do Besiktas de Bola para Oseacoube. Da na zona central. Pode marcar Ricardo Coresma. Enorme defesa. Enorme defesa de Leal. Atenção que ainda merece. Ryan Babel. Procura de espaço para o remate. Já não estava o guarda-redes na baliza. Ryan Babel. Jogar por dentro. Aliás, era Hutchinson. Agora meter para Coresma. Um cruzamento de Trivela. Para o pouco do Olimpiakos. Completamente desarticulada a equipa do Olimpiakos neste lance. Depois valeu o Leal. Grande defesa de Leal. Mas aqui ainda há insistência. Atenção ainda há insistência. Evita que a bola saia o internacional português. Cá está mais um cruzamento de Trivela de Coresma. No segundo posto de Ryan Babel. Em português aqui neste flanco. Coresma vem para dentro. O remate de Coresma. E aí a defensiva do Olimpiakos. Vai insistir ainda. Coresma para o segundo posto de Tocic. E por pouco não. Coresma para o segundo posto. E Tocic. Quando vens partidas na Liga Europa por parte desta formação do Olimpiakos. Os oito jogos. Coresma de Trivela era para tornar o jogo mais criterioso. A Tchinsan. Carrila. Jogo para a direita para Ryan Babel. Leva ao Londês o cruzamento. Nesta época. Mas cá está. Muita facilidade. Não entrou bem. Marco Marino. Atenção ao Benzic. Teste poder para o golo. O Tocic no remate. Acaba. Linha de defesas sempre encostada à grande área. O guarda-redes. E depois os médias mais avançados. Muito. Trabalha muito bem. Alarga muito bem o jogo nas faixas. E com facilidade o cruzamento de letra de Ricardo Paré. Ele disse que tosono foi aos arames porque ele queria a bola. Não há tempo para se jogar mais no Giorgio Skariskakis. Empate a um.